Opa! E aí? Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Oi, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de... Que é seu story modo hard! Estamos aqui novamente no nosso império, prontos para continuar a batalha com os corruptrons. Galera, antes de tudo, eu diminuí um pouco os gráficos, porque eu tava tendo muita travação. E agora eu espero que o jogo rode mais lisinho, né? Espero que dê tudo certo. Bom, no último episódio fizemos essa cerca também, que ajudou muito os corruptrons, ficaram meio confusos. Mas pelo menos eles não estão mais batendo na minha parede. Depois eu quero ver se eu consigo cavar aqui, né? Mas bora lá, agora estamos construindo uma extensão para o nosso reino. Mas por que eles não estão construindo mais? Será que eles não estão alcançando, galera? Teoricamente era isso para eles conseguirem alcançar. O que é que tá rolando? Ahn? Não sei, galera. E agora? Eu vou tentar fazer uma coisa meio arriscada, mas vamos colocar uma estera aqui, para ver se eles conseguem colocar as coisas. Se der certo, né? Vai dar certo. Vamos ver se eles colocam. Temos 47 segundos aí para o Eevee chegar. Vamos ficar espertos. Temos arma para todo mundo, isso é bom. E temos uma sentinela perdida aqui. Temos alguém sem nada. Gatshah, vem aqui, pegue-se a sentinela. Cara, tem ninguém na Query, mano. Eles já terminaram de cavar a Query, galera? Nossa, eles terminaram já de cavar a Query. Cara, eu não sei se eu cavo aqui ou se eu faço Query por aqui. Tipo, eu preciso de minérios. Urgente, porque eu preciso de mais sentinelas. Isso é uma coisa muito real. Não sei, galera, o que eu deveria fazer. Nossa, eu fiz outro task de build só para as escadas, né, mano? Sou muito bobo. Bom, temos 13 segundos aí para a Eevee 27 chegar, galera. E eles já estão posicionando as escadas, pelo menos. Eu vou dar um Couch Arms. O Gatshah vai jogar a sentinela no chão de novo, né? Acontece. Mas eu não quero ninguém morrendo na Eevee. Vai. Couch Arms. Está vindo aí? 7 Militrons, 20 Corruptrons e 2 Bifthrons. Ok. Eles estão vindo, né? Baseados no poder dos números. Eu também tenho grandes números. Handjeds, vamos para a muralha. Vamos lá ver como é que vai acontecer isso aqui. Vamos lá. Ah, meus milis já estão todos armados? Já, já estão todos armados. Tem alguém sem nada? O Pong, né? Pong, o que você está fazendo, Pong? Pong foi cortar madeira no meio da batalha. Está tudo bem, Pong. A gente respeita a sua decisão. É só não ir para cá. Mas nem tem motivo para ir para lá, tá ligado? Acho que eu vou até tirar essa task de Harvest aqui, porque como vocês podem ver, eu estou sem Stockpile, galera. Os bichos regaçaram. Não regaçaram, não, né? Colocaram tanta madeira que eu não tenho mais Stockpile. Vamos ficar de olho nesses milis. Colocar vocês em modo defensivo até, porque são os Bifthrons. Vão jogar vocês na casa do caramba, né? Estão vindo ali. Estão parando para observar a cerca. E parece que está rodando bem melhor agora que eu diminuí os gráficos, galera. Isso é bom. Isso é muito bom. Meu, é a fila indiana dos Corruptrons, velho. Os caras estão pensando. Nossa, que cerca bonita. Vou correr para o lado da madeira. Ficar de olho nisso aqui agora, né, mano? Eles ficaram muito confusos com essa torre aqui. A madeira não deixa eles passar. Encontramos uma falha na inteligência artificial dos Corruptrons. Eles ainda nem chegaram aqui. E agora que chegaram, morreu antes de bater no meu guerreiro. O que está rolando, velho? Eles estão jogando pedra. Ficar de olho aqui na vida deles, né? Grodesk, vem para cá para você conseguir atacar, meu amigo. Grodesk não tem espaço na muralha para atacar, galera. Eles não conseguem mirar, porque eles estão muito perto. Eu tenho logo que fazer essa parte aqui, só que eles não estão alcançando para fazer, galera. Problemas estruturais, não é mesmo? Está vindo o primeiro Bifthron aqui. Opa, tem um Bifthron lá. Olha, eles estão vindo dos dois lados. Todo mundo... Meu Deus, ele jogou o Bic dentro do braço? Nossa, agora travou. Voltou. Ok, ele morreu. Apenas um guerreiro tomou um soco sem querer. E é isso, mano. Falta só um Bifthron e os Minitrons. Essa torre aqui veio a calhar, cara. Ela está confundindo muito meus inimigos. Depois eu vou encher isso aqui de sentinela para eles só tomarem porrada. Cara, eu não sei. Agora tem tão pouco inimigo. Eu vou mandar todo mundo voltar ao trabalho. Porque, na moral, a sentinela vai destruir eles e eu preciso construir as coisas. Quer ver, ó? Não vai chegar perto da minha base. Vai morrer esse Minitron aqui. Morre, Minitron. Ficou preso na armadilha. Morreu. A bundinha para cima. Vamos lá. Cadê o Corruptron? O Corruptron parou para admirar ali também. Cara, essa torre está confundindo muito eles aí. Desdemon deu um soco no Minitron. Desdemon sai de perto do Bifthron. Eles estão arrumando ali as armadilhas. O Bifthron está chegando. Vai dar um soco em alguém? Não, ele vai morrer direto. Olha isso. Morreu. Ninguém percebeu o Bifthron passando meio da base. Mas o Wave 27 destruído, galera. Temos ainda 5 minutos para a próxima Wave. Então vamos nos agilizar. Eu preciso fazer mais Stockpile, cara. Porque realmente está sem Stockpile, galera. Para eles fazerem as coisas. Eu não sei se eu coloco aqui. Se eu coloco para o lado de fora. Se eu quero chamar isso aqui de reino. Eu acho que eu vou colocar algumas do lado de fora. E umas do lado de dentro, né? Vamos usar essa task aqui. Essa task é das escadas, né? Vamos usar essa aqui então para fazer as Stockpiles. Fazer aqui algumas Stockpiles, né? Vamos expandir o nosso reino um pouco. Acho que dava para mim ter aproveitado um pouco melhor o espaço. Assim. Isso. Beleza. Fazer umas Stockpiles aqui. Que a gente está precisando de mais. E eu preciso de mais minérios para fazer sentinelas. Eu preciso que alguém que sem nada na mão... Vem aqui, Goldosh. Pega essa sentinela que soltaram no chão. Tem mais alguma solta? Acho que não. Eu tenho que fazer algumas luzes para colocar aqui também. Mas a primeira coisa importante que eu quero acontecer é que essa... Essa parada aqui saia, galera. Eu quero que eles construam tudo. Se eles conseguirem construir ali, vai ser maravilhoso, cara. Só isso que eu preciso que aconteça. Eles construam. Bom. Eu vou dar uma prioridade a mais para essa aqui. O problema é que eles estão... Tem dois ali só cortando madeira. Está muito difícil gerenciar tudo o que eles vão fazer. Temos alguns que estão idle. Acho que não. Só que eu não... Cara, eu não vou fazer a Query aqui porque eles estão atacando. Então vamos fazer uma Query aqui. Para explorar minerais, né? Eu acho isso bem justo. Então eu vou deixar essa aqui porque vai que eu quero usar depois. Vamos lá fazer outra Query. Query. É isso? Isso. Vamos lá. Query. Fazer uma Query assim desse tamanho acho que está bom. A gente vai fazer quatro um do lado do outro. Vamos andar por enquanto só para pegar minérios. Aumentar um pouco a prioridade. E vamos lá, galera. Catar minério porque eu preciso de minerais, né? Vamos lá. Beleza. A galera já foi alocada ali. Eu preciso que eles parem de pegar madeira, mano. Está muito... É muita madeira, mano. Eu preciso de mais Stock Pile. Vou fazer mais Stock Pile aqui. Build. Aqui Stock Pile. Vou fazer Stock Pile aqui também. Acho assim que vale a pena, né? Pronto. Assim está bom o Stock Pile. Acho que daí eles vão ter espaço bastante. Começou aqui a escavação. Temos oito cavando aqui de uma vez. Vocês poderiam ser mais rápidos, né? Mas vamos deixar eles felizes. Estão conseguindo construir aqui? Estão. Estão conseguindo construir aí. Maravilha. Está dando certo, então. Depois eu vou ter que tirar isso aqui porque senão vai ser um lugar fácil para os corruptos não subirem na minha base. Mas para a primeira construção, para sair do forno, né? O negócio. Acho que dá boa, galera. Acho que dá boa. Vamos lá. Quero ver sair construção. Esperar que tudo corra bem, né? Aqui é coisa. Depois eu destruo as escadas. Estamos dois minutos ainda. A galera está cavandinho aqui. O cavo quentes. Eu nem mandei profundidade a mais, né? Vamos mandar uma profundidade. Até que é assim que eu sei que é o nível que tem minério. Então, bora. Temos um minuto e cinquenta e três para o IV-28. Está saindo aqui a nossa ponte-ponte. E esses Stock Piles aqui também foram feitos. Maravilha. Agora acho que eles vão focar em construir aqui mesmo. Tenho bastante tábua. Eu vou deixar eles cortarem em todos os troncos. Depois eles vão parar mesmo. E eu tenho que fazer mais armadura. Porque tem gente sem armadura nenhuma. Então eu vou fazer mais milis. Deixa eu fazer mais milis. Fazer dois kits de guerreiro. Está bom. Um minuto e vinte e quatro para a wave. Continuem construindo aí, guys. Necessito de construção. Está pensando na vida por quê? Você não alcança ali, mas não alcança aqui. Não estou entendendo vocês mais. Está sem madeira? Eles são muito indecisos para construir, galera. Eu não sei o que está acontecendo. Se é a ideia deles que não está funcionando. Não sei. Alguma coisa não está muito certa. Mas está saindo essa ponte. Ah, eles estão conseguindo sim. Estão conseguindo sim. Maravilha. 55 segundos para a wave, né? Cheio das obras, meu reino. Vou tentar tirar uma print. Acho que a print saiu. Ou não saiu? Não saiu. Não deve ter saído porque eu não escutei o barulho. Eles ainda... A galera está cavando com madeira na mão. Gostei da modalidade. Escavação na madeira. Ai, meu Deus. Vocês estão indo com a madeira na mão escavar, mano? Opa! Pontezinha aqui está sendo feita. Opa, opa! 28 segundinhos para a wave chegar, galera. E aí? Como é que vai rolar isso aí? Não sei, né? Wave 28. Não sei se vai vir brava ou se vai vir fraca. E aí? A galera está meio confusa também. Onde que eles vão construir, hein? 12 segundos. Eu vou dar Couch Arms. Todo mundo der Couch Arms. Eles acabaram de encontrar alguns minérios, né? Então, bora. Couch Arms. Todo mundo. Couch Arms. Meu Deus. Está vendo o que na wave 28? Está vendo 10 Mitrons, 18 Corruptrons, 1 Bifthron e 1 Warlock. Não sei o que esperar da wave. Vamos alocar os Hangits aqui agora. Porque eu acho que eles conseguem mirar ali. Ou não, né? Vamos deixar eles ali de qualquer forma. Continuar dando Couch Arms para todo mundo. Mombo. Suba. Gregori. Suba. Meus guerreiros estão se armando. Grodesh não achou nada. Grodesh. Eu vou deixar você parado, tá? Porque senão você vai morrer. Vamos lá. Os Hangits todos estão aqui. Estão todos aqui. Beleza. Os bichos estão querendo quebrar ali. Está vendo a outra fila indiana aqui com o Warlock. Guerreiros. Eu quero vocês aqui protegendo. Então vamos lá. Se o Warlock vai querer vir até a escada, né? O modo que eles estão parando para pensar na vida aqui. O Warlock invocou mais tropas. Todo mundo. Modo defensivo aqui. Vamos deixar eles morrer primeiro para as sentinelas. E se a gente precisar... Eu solto vocês. Quero que as sentinelas foquem em esse Warlock, cara. Eu não sei onde ele está atirando. Ele está atirando na parede porque não chega os raios dele. E ele vai tomando dano ali. O resto está baforando o árvore. Os corruptrons, os lenhadores. O grande mistério. Estão pensando no universo ali, galera. Opa. Entrou um militron aqui. Passou um militron. Morreu. Bom que eu estou conseguindo lidar muito bem. Porque eles estão tudo pensando na vida ali. E não estão vindo me atacar. Vamos ficar aqui. Eu vou soltar vocês em modo agressivo. Para vocês atacarem esses bobos que passam. Bom que o Bifthron está pensando na vida de novo. O Warlock vai morrer pelas sentinelas. Ai, meu Deus. Travou meu jogo. Goldosh, para cá. Deixa o Bifthron lá apanhando. Não quero vocês caindo do precipício. Tá. O Bifthron veio. O Warlock morreu. O Bifthron morreu. Olha a bundinha para cima. Mano. Eles estão muito confusos querendo atacar meu reino. Porque eles não sabem o que fazer. A que ponto chegamos. Não é mesmo, Corruptrons? Eles não conseguem atacar o meu reino. Mano. Essa cerca aqui é muito... É uma falha da Matrix dos Corruptrons. Eles não conseguem atacar. Eu vou fazer o seguinte. Temos apenas dois de cada pequeno para vir. Então não tem por que eu manter todo mundo aí na porradaria, né? Vamos lá para todo mundo ficar de boa. Voltar para o trabalho. O que é que tem um chapéu no chão? Desdemon, pega esse capacete. Pega esse capacete aí que alguém soltou no chão. Obrigado. Coloque ele aqui. Para não confundir os lugares de colocar kit. Desdemon está pensando na vida. Grodesk, eu vou soltar você. Auto-mode. Aqui, Desdemon, bobo. Essa luz aqui deu uma atrapalhada, né? Aqui, coloca aqui. Ai, meu Deus. Desdemon, tira dali. Grodesk. Eu não sei. O que está acontecendo. Ah, não. Beleza. Colocar aqui. Ali, Desdemon. Ali. Pega essa espadinha aqui e coloca aqui. Cara, eu tenho que tomar cuidado agora. Porque essas madeiras estão tampando o caminho deles. Eles não conseguem passar, cara. Ih. Vou ficar esperto com isso, né? Eu queria que vocês parassem de fazer tábua. Porque realmente está muita tábua. Vamos parar todo o trabalho de fazer tábua. Stop a work. Vamos ver se agora vocês constroem, né? Porque eu já fiz aqui os andames para vocês construírem. Agora falta é vontade. Vamos ver se vocês constroem. Galera, aqui está cavucando, né? Até o centro da terra. Porque a gente precisa de ferro. E bora, então. Temos aqui nossa task para fazer sentinela. Por que está rolando aqui ainda? Se eu mandar estopar. É stop a work. Stop a work. Não sei o que está rolando. Eles não querem me obedecer. Vocês não estão conseguindo chegar no destino. Mas, cara, vocês estão construindo aqui. Por que vocês não conseguem chegar na destination? Não estou entendendo. Ai, meu Deus. Só o que falta eles não conseguirem construir, galera. Problemas técnicos, né? Fazer o seguinte, então. Build. Não. Vamos tirar aqui e vamos colocar blocos aqui. Será que fazendo isso vocês conseguem construir? Eu espero que sim. Nunca tinha visto isso, galera. De verdade. Eles não conseguirem construir. Aqui vai ser triste, hein? Assim eu consigo? Eu consigo assim. Tendo que fazer um monte de bloco inútil para eles poderem subir e construir, né? Problemas de construção. Está acontecendo bastante. Aqui eu posso derrubar essa escada, né? Então vou derrubar. E vamos aguardar que saia essa ponte. O problema está aí. Construir. Meu Jesus. Vamos lá. Todo mundo construindo nervosamente. Eu quero que saia tudo isso aqui. Essa estrutura. Pelo menos essa estrutura eu quero que saia para ficar bonito. Está saindo minério? Pouco. Pouco minério, mas está saindo. Torre aqui está ficando cheia de sentinela, pelo menos. Quando está saindo eles estão colocando lá. E temos 2 minutos e 41 para a próxima wave. Então vamos aguardar, não é mesmo? Beleza, galera. Parece que eles estão construindo aqui. As escadas funcionaram, né? Eu espero que dê para construir toda a estrutura. Depois estou pensando em colocar uns muros de pedra. Para dar aquela tapada legal aqui nesse espaço. Para eles realmente protegerem o reino. Vamos ver se vai dar tudo certo, cara. Porque está complicado aqui. Construção no Castle Story nunca foi a coisa mais fácil do mundo. Mas, cara, está realmente complicado, mano. Bom, pelo menos eu acho que está saindo aqui as obras, né? Obras no Castle Story. Estou me sentindo um arquiteto brigando com os pedreiros. Que diz que não dá e eu falo que dá. Ninguém sabe quem está certo ou quem está errado. Polêmico o que eu falei agora, né? Bom, 28 segundos para a wave 29. A cavucação ainda está saindo bem. Porém, estamos achando pouquíssimos minérios, né? Temos mais na parede do que na escavação mesmo. E aí, vocês estão conseguindo fazer? É para eles estarem conseguindo fazer. Porque eles chegaram no pilar ali. Eu não entendi porque eles não estão conseguindo fazer, tipo... Isso daqui, tá ligado? Eles não estavam conseguindo. Porque é a mesma coisa, cara. Eles já estavam no nível. Acho que eles só não queriam fazer. Bom, vamos dar aqui um Call to Arms. Porque está chegando a wave. Vamos lá, está vindo 12 milítrons, 14 corruptions, 2 milítrons e 1 warlock. Ok. Wave 29 está vindo que não soco na cara, né, mano? Eles querem enregaçar, gente. Vamos lá. Todo mundo aqui se armando, né? Tirando essas tábuas da frente. Porque senão vocês vão se estrapalhar tudo. Todo mundo Call to Arms. Handieds, venham para cá. Quero meus handieds aqui. Todos para aqui, né? E vamos aguardar só os guerreiros se posicionarem. A wave vai vir daqui, como sempre vem. Se vier daqui, tem handieds protegendo, né? E eles estão vindo. Guerreiros, venham para cá. Quero que vocês fiquem aqui, em modo defensivo, protegendo a porta. O warlock já está sendo focado, né? E eles vão parar com aquela olhadela ali. O warlock deu a volta na query. E acho que ele vai vir direto para o nosso reino aqui, hein? É, o warlock está vindo direto, galera. Vamos aproveitar e dizimar ele de uma vez. Todo mundo pega o warlock aqui. Ajuda. Ok, o warlock não vai morrer, não? Morreu o warlock. Boa. Eles estão em modo defensivo, né? Então, vamos ficar aqui porque eles têm a tendência de dar a volta. Porque eles querem ir naquela torre. Então vamos deixar os guerreiros aqui, que eles acabam atacando os guerreiros. E está aqui, mano. Trincheirinha da morte. Eles estão tomando ali, né? As paradas de sentinelas por bobeira. Os guerreiros estão aqui de isca. Nossa, a Tática está, aos poucos, se refinando. Nossa, que palavra bonita, né? Refinando. Temos aqui agora o andame, né? Para os nossos arqueiros. E está aí. Os bichos ficam parando e apanhando. Ai, ai, ai. Todo mundo ataca esse Bifthron. Nossa, a Marjo tomou um soco. Os Bifthron se juntaram, né? Todo mundo ataca o Bifthron. Beleza, o Bifthron morreu. Os dois Bifthrons morreram. Bom dia, para cima. Beleza. Bullying feito. Falta apenas um Minitron que está correndo para o outro lado. Está pensando na vida. É tão muito doido, mano. Está muito doido que se escondeu no mato. Camuflou. Bom, todo mundo de volta ao trabalho, né? Eles vão ser derrotados pelas sentinelas. Sentinela ataca ele. Morreu. E aí, morreu. Beleza, galera. Wave 29 derrotada. Bom, está dando por enquanto tudo certo. A gente ainda tem que dar um jeito de construir mais fácil aqui. Mas as coisas estão fluindo. Porém, galera. Esse vídeo está ficando bastante grande. Então, vou deixando esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Castor Storm modo Hard. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele like para dar aquela força. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho das notificações. Beleza? Mas é isso aí, galera. Um grande abraço e fiquem bem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri